Olá a todos, sejam bem-vindos a nossa videoaula de informática, primeiro ano, aula número 30. E nessa aula de informática, hoje, nós vamos fazer a revisão do conteúdo, ok? Que a gente viu na semana passada. Onde, na semana passada, o tio falou com vocês sobre o capítulo 13, escrevendo com o WordPad. Pessoal, vocês lembram que o WordPad é aquele programa que existe no computador que ajuda a gente a fazer o que? A gente pode fazer, criar textos, né? A gente pode escrever no computador, ok? Utilizando o nosso teclado, certo? Então, aqui nós estamos vendo aqui a nossa amiguinha Grace, né? E ela mostrando o diário que ela fez no computador, que ela escreveu no computador. Vamos continuar. Na página 101 do nosso livro, nós temos como fazer aqui, temos o passo a passo, né? De como fazemos para abrir o nosso WordPad. E para abrir, a gente primeiramente clica nesse botão aqui no canto, botão iniciar. Depois, a gente faz o quê? Clica em todos os programas. Aí, quando clicar em todos os programas, vai aparecer essa coluna aqui, ó. Onde nós temos essa opção, acessórios. Depois que escolheu acessórios, aí você vai fazer o quê? Vai clicar em cima da palavra aqui, ó. O WordPad. Certo? Você clica em cima da palavra WordPad. Com isso, certo? Depois de fazer esses passos, vai abrir o nosso programa, né? Onde nós podemos escrever textos. E no WordPad, a gente sempre tem que lembrar, turminha, o seguinte. É que nele, nós temos aqui em cima, parecido com o Paint, né? Que é o programa de desenho. Nós temos as ferramentas para a gente deixar o texto diferente. Mudar a cor do texto, por exemplo. Ok? E aqui tem todas as ferramentas que existem, certo? No nosso WordPad. Aqui em cima é a barra de título, como o tio já tinha falado. Aqui é a formatação de fonte. No caso, para a gente mudar o estilo da letra, né? Nós utilizamos essas ferramentas aqui. Aqui também nós utilizamos para adicionar uma imagem no texto, certo? Se a gente quiser, junto com o texto, deixar uma imagem embaixo ou em cima, a gente pode fazer com essas ferramentas que tem aqui. Ok, turma? E aí, na página 103, nós temos aqui, certo? O diário de Grace. Ela escreveu esse diário diretamente no computador. O tio também vai fazer esses mesmos passos. Primeiro, eu já estou com o WordPad aberto. Ok? E eu vou digitar, certo? Eu vou escrever tudo isso daqui que ela escreveu. Ok? Vou deixar aqui do lado. Que é para a gente conseguir ver, certo? Eu vou digitar. Pronto. Então, eu vou começar agora. O diário de Grace. Aí, uma dica importante. Vocês estão vendo esse tracinho piscando, certo? Prestem bem atenção. Para mim, fazer ele descer para essa linha aqui, ficar aqui debaixo dessas palavras, certo? Para adicionar uma linha no texto, eu vou apertar uma vez, Enter no teclado. Enter, turma, no teclado do computador, é essa tecla aqui, ó. Essa daqui, essa bem grande, certo? Ela sempre vai se encontrar nesse local. Se eu apertar mais uma vez, a tecla Enter, vai descer mais uma vez esse tracinho piscando. Por quê? Esse tracinho que está piscando, ele indica aonde vai sair o meu texto. Na hora que eu estiver escrevendo, esse tracinho aí, piscando, vai me dizer aonde vai sair o texto. Ok? Por isso que temos que prestar bem atenção aonde ele vai estar. Depois disso, eu vou continuar. Aí, eu vou digitar aqui. E hoje foi um dia muito especial, pois comecei a trabalhar no WordPad. Escrevendo sobre os acontecimentos do meu dia a dia. Pronto. Terminei toda a digitação. Vou aumentar agora aqui a minha tela. Pronto. Veja que o texto, certo, meus amiguinhos? Ele está todo para um canto da folha. Essa região aqui, branca. Ok? Toda essa parte branca é a minha folha, certo, de texto. E o texto está assim, para um lado. Só que o texto da nossa amiguinha Grace está no centro da folha. No meio da folha. Aí, para a gente deixar esse texto no meio da folha, a gente vai fazer o quê? Primeiro, eu vou clicar aqui, ó. Antes da frase. Uma vez. Vai ficar assim, marcado. Com essa corzinha diferente. Quando eu clico, sempre que eu clicar antes da frase, vai ficar com essa corzinha diferente. Depois que ficou assim, eu venho até essa ferramenta. Centralizar. Nós já vamos começar a utilizar as ferramentas agora. Eu clico em centralizar. Olha o que é que aconteceu. Meu texto agora passou a ficar aqui no centro da folha. Certo? Se eu clicar nessa ferramenta aqui do lado, vai ficar aqui do outro lado, do lado direito. Só que como a gente está trabalhando com o texto no centro da folha, vamos deixar tudo no centro da folha. Clica antes da frase. E depois clica uma vez aqui na ferramenta. Centralizar. Clica uma vez antes da frase. E clica aqui em centralizar. Do mesmo jeito. Sempre repetindo esses passos. Pronto. Meu texto agora já está ficando mais parecido com o texto da nossa amiguinha. Olha só. Aí, ela também mudou a cor aqui, desse título. Onde tem o diário de Crace. Está em outra cor. A gente vai mudar também a cor. Certo? E mudar o tamanho da letra. Primeiro, vamos mudar o tamanho da letra. Antes de mudar o tamanho da letra, preciso clicar aqui. Antes da frase. Para ela ficar com essa parte azulzinha assim. Agora, eu posso mudar o tamanho da letra aqui com essa ferramenta. Eu posso mudar até o tamanho 72. Olha que grande que ficou. Só que eu vou deixar o tamanho um pouco menor. Vou deixar aqui no 28. Pronto. E para me mudar o estilo da letra, né? O formato, a forma. Existem vários estilos, várias formas de letras. Olha aqui. Aqui nesse cantinho, nesse quadro, aqui ao lado do número. Se eu clicar nesse cantinho aqui, onde tem uma setinha para baixo. Vai ter o quê? Vários estilos, várias formas de letras. Certo? E a gente vai escolher uma das formas. Ok? Para a gente mudar, eu vou clicar aqui agora, né? E a gente vai achar aqui a letra. No caso, eu vou mudar. Eu vou clicar em cima dessa forma de letra aqui, ó. Olha só como é que ficou o texto. Ficou bem diferente. Eu vou dar um zoom aqui para mostrar. Ficou bem diferente. E agora eu vou mudar a cor da letra. Para me mudar, eu uso essa ferramenta. Aqui é uma A, ó. Veja que ela sempre vai ser dessa forma. É um A. E embaixo tem um retângulo com uma cor dentro. No caso aqui está preto, né? Porque a letra está preta. Mas quando eu clicar aqui nessa setinha do lado, eu vou escolher outra cor. Vou escolher essa cor roxa. Certo? Veja que o retângulo também mudou de cor. Eu vou escolher outra. Amarelo. Certo? Então, essa ferramenta que tem um A e embaixo dela tem um retângulo com alguma cor. É a ferramenta que nós utilizamos para mudar a cor do texto. Olha só. Como é que ficou? E aí nós também podemos modificar outras partes do texto, ok? Como os tamanhos, certo? Aqui na página 106. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou retornei aqui ao meu WordPad. Aí eu vou clicar aqui antes dessa primeira frase. E eu vou deixar ela no tamanho menor que existe. O tamanho 8. Olha só. A próxima frase, para a gente ver os tamanhos, eu marquei ela. Sempre eu tenho que marcar, ó. Clicando aqui antes. Cliquei antes. Marcou. E agora eu vou escolher outro tamanho. Eu vou escolher o tamanho 20. Olha que tamanho ficou. Agora, na próxima frase, eu vou clicar aqui antes. Sempre deixar a setinha do mouse antes da frase. E clico uma vez. Então, vou deixar no tamanho 36. E por último, eu vou escolher clicar aqui antes. E vou escolher o maior tamanho que existe. Tamanho 72. Eita, tio, ficou gigante, ó. Olha só. Foi isso, turma. A gente viu que... Como mudar a cor da letra, usando essa ferramenta, o azul aqui. Como aumentar e diminuir o tamanho do texto. E como mudar a forma da letra. O formato da letra, né? Ok? Continuando aqui. Nós finalizamos esse conteúdo agora. Nessa aula. Vocês têm uma atividade no TV, ok? Que também está disponível na agenda. Então, vou ficando por aqui. Um ótimo final de semana a todos. E até a nossa próxima vídeo-aula. Tchau, tchau.